Eu te amo demais. Eu te amo mais que a mim mesmo. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa pra você. Eu só quero te dizer uma coisa. Dormir e acordar do lado de uma pessoa como você é tudo que eu sempre sonhei na vida. Eu ia te contar que eu comprei uma casa na praia. Era surpresa. Tava esperando o momento certo. Foto no meu celular. Da corretora. Ela gosta de mandar uma foto de lembrança pra cada cliente. É uma espécie de suvenir de boas negociações. Não, eu não apaguei mensagem nenhuma. A gente fechou o negócio pro telefone. Aí ela mandou essa mensagem agradecendo. Não. Não, é que ela chama todo cliente de amor. Meu colega. Foi um colega que você não conhece que me apresentou ela. E ele já fez um monte de negócio com ela também. Não. Não me olha com essa cara. Você sabe que eu nunca mentiria pra você. Vem cá. Eu não entrou. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Obrigado.